Se liga a juventude, escute o que eu vou lhe falar Tá chegando um novo tempo, tempo de acreditar Dessa vez é pra valer, é a hora de mudar Com Heraldo e CB, pra Boa Vista avançar Aham, aham, pra Boa Vista avançar É... O 25 É 25 É 25 na cabeça, todo mundo tá falando O povão de Boa Vista já está comemorando A mudança vem aí, o progresso também Com Heraldo e Julio Andrade, pra mostrar o que é que tem Essa dupla é demais e tem credibilidade É Heraldo e Julio Andrade, pra mudar nossa cidade No 25 eu acredito na juventude da minha terra Com Heraldo e Julio Andrade, tamo junto nessa guerra Tamo junto nessa guerra Aham, aham, é... O 25 É 25 Sou caboclo, sou guerreiro, sou laduma sauari Eu sou gente como a gente, foi aqui que eu nasci Sou ladu interior, veio lá do Lago Preto Conquistei o meu espaço, com muito amor e respeito Vou mostrar como é que faz, sou caboclo de verdade Sou 25, sou Heraldo, mas também sou Júnior Andrade É 25 É 25 É 25 É 25 É 25 É 25 É, 25 tá na área